Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marcon no Esporte. Mostrando já aqui o mar agitado nesse final de tarde, apesar de não ter vento, tem uma boa ondulação aqui na Praia do Rincão. Ondas aí de 1,5m, 2m de altura para cima, pegando aqui a plataforma. Para quem conhece, normalmente a onda arrebenta aqui, está arrebentando bem mais lá no fundo. E uma ondulação grande. Isso daí é consequência de uma grande e baixa pressão que está aqui. Ela está nesse canto aqui. Está girando aqui com muita força junto com a massa de ar frio, jogando bastante vento nessa direção e a ondulação está chegando agora. Vai continuar provavelmente no fim de semana também com uma boa ondulação. E aqui nós estamos com a frente fria avançando aqui para cima da gente. A frente está aqui nessa parte, avançando pela Argentina e trazendo agora chuva e trovada aqui nessa parte do Rio Grande do Sul. E deve o que? Ela deve, aos poucos, atravessar o nosso estado entre a noite de hoje e madrugada, amanhecer de amanhã. Na capital pode ter chuva nesse período, alguma trovada. E o tempo melhora aí na capital já do início, meio da manhã ou meio da manhã para frente para a chuva, começa a voltar o sol. E teremos tempo bom no decorrer de boa parte do sábado com temperaturas que podem ficar entre 25 e 28 graus à tarde. Até faz um calorzinho, vento de terral. No domingo, mais para tempo bom, entre nebulosidade e sol na região. E a temperatura segue um pouco mais baixa de manhã, entre 11 e 14 graus. E a tarde passa dos 20. Vento de terral a sul. Na segunda continua bom, cai mais a temperatura. E o frio mesmo vai ser terça e quarta, onde pode ficar abaixo dos 5, 8 graus na capital. Realmente vamos ter um frio bem acentuado no início da próxima semana. Quem vem aqui na Serra vai pegar um frio forte a partir de domingo. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, bom fim de semana a todos para o Marcol no Esporte.